Queridos professores, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma edição da EBD Online. E nesta oportunidade estaremos estudando mais uma lição da revista Juvenis. Estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título Consumismo vs Minimalismo. Neste trimestre estamos abordando assuntos bastante contemporâneos acerca de como combater as ideologias do nosso tempo. E nesta oportunidade estaremos falando de um assunto que está relacionado com a questão de finanças, de modo de vida de escolher, de modo de vida de viver. A gente tem a lição de número 9, temos o texto áureo da lição em Isaías 55, e o verso 2, que diz Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Temos uma lição bastante atual que vai falar acerca de assuntos relacionados ao dinheiro, relacionados de como a gente deve utilizar esses recursos financeiros. Observe você, professor, que nós temos assuntos importantíssimos para estarmos falando, sendo primeiro o consumismo. Talvez exista algum questionamento na classe, pelos adolescentes, acerca do que é o consumismo. Posso até ser difícil que algum deles não saiba, mas aquele que não tiver alguma noção ou falou algo, já estudou algo do tipo, vai estar aprendendo com você. Então, consumismo, diante da lição, é a prática de comprar de um modo exagerado, de um modo que não existe controle. Nós vamos ver que este é o cenário da população mundial. Nós vamos ver que muitos aderem a esse estilo de vida. Eles não conseguem se controlar, eles não conseguem parar. Quanto mais compram, mais eles querem comprar. E ele está associado com a felicidade. Ele só vai ser feliz se ele conquistar algo, se ele conseguir comprar algo. Ele só vai ser feliz se conseguir ter o seu carro do ano, se conseguir ter o seu smartphone mais atualizado. E, dentre outras e outras coisas, ele nunca vai estar satisfeito. E é isto o que está se instaurando na população mundial. Nós vamos ver que, hoje em dia, se tem uma visão totalmente distorcida do que a gente extrai da palavra de Deus. Hoje, para o mundo, a pessoa vale o que tem. Ela não vale o que ela é. Então, se a pessoa tiver muito dinheiro, se a pessoa tiver muitas propriedades, se a pessoa tiver muito destaque, então ela vale aquilo. Em contrapartida, alguém que não tem muitos recursos financeiros, que não tem propriedades, que não tem riquezas, então ela praticamente não vale nada para essa sociedade moderna. Mas, diante da Bíblia, nós vamos entender que muito melhor é ser do que o ter. E nós adoramos a um Deus e servimos a um Deus que ele prima muito mais pelo que nós somos, ao invés daquilo que nós temos. A gente pode até estar tratando aqui nessa oportunidade que Deus não se importa, na verdade, nem um pouco daquilo que nós possuímos, e sim daquilo que nós somos, das nossas ações, da nossa conduta, da nossa maneira de tratar o nosso próximo. Isso, sim, é o que vale para Deus. A gente sabe que o consumista anda em passos largos para um grande abismo. Esse abismo se trata acerca do amor ao dinheiro, porque para você ser um consumista exagerado, um consumista impulsivo, você vai ter que ter o recurso, o dinheiro, para poder comprar mais, mais e mais. Mas, com isso, a determinadas pessoas, vai ser necessário tudo para alcançar a moeda, para alcançar o dinheiro. Com isso, também gera, nesses, o amor ao dinheiro. E a gente sabe que, conforme o apóstolo Paulo fala com o seu jovem discípulo e pastor, Timóteo, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E ele continua dizendo que, nessa cobiça, alguns se desviaram até mesmo da fé. Então, daí está o grande perigo, porque quanto mais tem, mais vai querer, e para possuir vai ter que ter o dinheiro. E, por isso, ele vai fazer de tudo para alcançar, e daí surge em seu coração o amor ao dinheiro, o amor que vai trazer toda espécie de males. Hoje, as pessoas fazem de tudo, pisam, humilham, botam para trás, para poder alcançar mais e mais, ou para querer derrubar outros, para ela ter lucro próprio. Então, isto é um grande perigo. Observe você que, hoje em dia, também, é algo muito interessante, a gente não pode deixar de falar, que nós vivemos na era digital. Hoje, tudo está relacionado com internet, com redes sociais, dentre elas as mais famosas, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, o Snapchat, dentre outras. E, por essa razão, desta facilidade que, hoje, a geração tem, e, principalmente, a sua faixa etária, professor, de adolescentes, beirando a sua juventude, tem todo esse acesso na mão, pelo smartphone. Então, com isso, se torna muito mais fácil. Ele está vendo o que determinados influências digitais fazem de propaganda, usam, compram, e daí gera, então, esse desejo de ter, de o possuir. A gente sabe que essa influência da mídia é algo que é muito real. Não tem como a gente fugir disso, não tem como fugir. E isso leva a muitos jovens e adolescentes a cair, então, nesse estilo de vida consumista. Sempre quer mais, sempre quer o mais atualizado. Às vezes, nem precisa de determinado aparelho, de determinada coisa, mas ele sempre quer aquele que é atualizado. A gente, inclusive, tem até dentro da lição, o comentarista, ele trabalha nisso, mas é algo também que é muito comum entre os jovens, acerca do próprio smartphone. Todo ano, as grandes empresas, elas vêm com atualização, vêm com um aparelho novo. E, com isso, os consumidores desse mundo digital, eles querem mais e mais o atualizado, o mais novo. E isso gera um grande perigo dentro da população, inclusive, chegando até os nossos adolescentes, o seu adolescente, professor. A gente observa que, inclusive, nesses comerciais, nessas propagandas que os influenciam, esses digitais, eles promovem, a gente vai ver que sempre eles estão felizes, estão satisfeitos, sempre eles estão de bem com a vida. Mas a gente sabe que, na verdade, não é apenas isso. Muitas vezes, eles estão ali querendo passar que, se ele tem, ele está feliz. Se ele alcançou aquilo, conquistou aquilo, comprou aquilo, então aquilo lhe traz felicidade. Mas nem sempre não é a verdade. Às vezes, determinadas pessoas estão vivendo em profundas tristezas, em desilusões, estão vivendo em depressões. Mas, diante das câmeras, diante dos celulares, eles passam a imagem totalmente diferente do que estão passando, o que muitas e muitas vezes não é a realidade. Então, com isso, o público que eles alcançam se iludem, pensando que aquilo é que vai trazer a felicidade. Em contrapartida a isto, do consumismo, nós também estaremos abordando, nesta lição, acerca do minimalismo. O que seria o minimalismo? O minimalismo, já por si só fala, é você viver com o mínimo possível. É você andar com o mínimo de roupa que você tem, ou que você necessita para você sair, para você fazer suas atividades em escola, em igreja, em compromissos, mas não ser algo exorbitante ou demasiado, mas é algo que seja mínimo. Você tem as roupas para tudo, os sapatos para todas as ocasiões. Você vive com um celular que, embora não seja de última geração, nem outro modelo, mas reatende perfeitamente. Então, isso é o básico do minimalismo. Na sua aula, professor, você pode trazer alguns subsídios a mais, pois você vai ter o devido tempo. Mas, nós vamos ver que nada também se pode ser em excesso. Tanto o consumismo se torna um grande perigo quando se há o excesso, quanto o minimalismo. Pois, existem até pessoas que usam como desculpa o minimalismo para, tendo o recurso financeiro, ele vai alegar que ele é uma pessoa minimalista. Com isso, ele vai ter que ter o devido cuidado, a devida cautela. Não que isso seja errado, mas em determinados momentos em que alguém pode ajudar um necessitado, pode ajudar alguém que está passando por dificuldades, ou pode ajudar em determinado trabalho ou obra, até mesmo nas congregações. E ele coloca em seu coração, dizendo, não, eu não posso fazer isso porque eu sou minimalista e isso vai me trazer prejuízos. Então, a gente observa que esse também encaminha-se para um perigo que se chama avareza. Ele, de uma certa forma, também vai estar sendo criado em seu coração o amor ao dinheiro, levando este a um grande perigo até mesmo de desviar-se da fé. Quando a gente fala de minimalismo, a gente observa de uma forma consciente, esse seria o padrão de vida ideal para todo servo de Deus, para um adolescente crente que serve ao Senhor, dentro dos seus controles, dentro daquilo que é necessário. A gente vai encontrar até muitos personagens bíblicos que viviam nesta condição, que sem exorbitações, sem muitas riquezas, sem muitos recursos ou propriedades, mas viviam uma vida em decência, viviam uma vida conforme a vontade de Deus e estavam sendo inseridos conforme Deus queria para eles. A gente não pode deixar de citar, por exemplo, o profeta Elias, lá no livro de Reis. A gente observa que ele não vivia com muitos recursos. Ele foi levantado no reinado de Acabe, o rei dólatra, e Deus, então, promove sobre aquele reinado um período de sequidão. E isto sai da boca do profeta Elias. E após ele, então, decretar esta sentença de Deus, o próprio Deus diz a Elias para ir ao ribeiro do Kerit, e ali ele seria sustentado. Teria a sua carne, teria a sua água, teria o seu pão. E a gente sabe que Elias não estava vivendo com grandes luxos, com refeições muito chiques ou sofisticadas, mas ele estava vivendo com o necessário para ele estar vivo e para ele glorificar o Senhor. E a gente sabe que depois de muito tempo, o ribeiro seca, e agora a ordem de Deus foi para que ele fosse uma viúva que o sustentaria, mesmo passando também por privações. Mas não faltou para o profeta, não faltou para a viúva, e nem faltou para o filho daquela viúva. Então, nós sabemos, irmãos, adolescentes, queridos professores, que o Senhor tem a medida exata para nós, nem pouco e nem em excesso. A gente encerra por aqui, queridos professores, e que esta aula seja uma aula enriquecedora para a tua vida e para a tua classe. Que seja trabalhado este assunto que é tão contemporâneo, mas se é necessário para a instrução dos adolescentes. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX, e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí